Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, fã! 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 Fã! Tchau, fã! Fã! Tchau, fã! Tchau, fã! Fã! Tchau, fã! Fã, fã! 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 Fã, fã! Fã, fã! Fã, fã! Fã, fã! Fã, fã! Fã! Fã, fã! Fã! Fã, fã! Fã! Fã, 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 fã, fã! Fã, fã! Fã, fã! Fã, fã, fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, fã, fã! Fã, fã, fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, fã! Fã, fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, fã, fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, fã!